Não me ame tanto Não posso suportar um amor que é mais do que O que eu sinto por dentro Penso Desapego corretamente ou incorretamente Um sentimento mesquinho Que eu sinto por dentro Penso Por isso não me ame, não me ame tanto Não me ame tanto Eu tenho algum problema com o amor demais Eu jogo tudo no lixo Sempre Não me ame tanto Não posso suportar um amor que é mais do que O que eu sinto por dentro Penso Desapego corretamente ou incorretamente Um sentimento mesquinho Que eu sinto por dentro Penso Por isso não me ame, não me ame tanto Não me ame tanto Não me ame tanto Não me ame tanto Eu tenho algum problema com o amor demais Mas eu Jogo tudo no lixo Sempre Não me ame tanto Não me ame tanto Não posso suportar um amor que é mais do que O que eu sinto por dentro O que eu sinto por dentro Peço Pego tudo O meu e o seu amor Faço um bolo de amor E jogo fora Ou como e gozo O que eu sinto por dentro O que eu sinto por dentro O que eu sinto por dentro Pego tudo O meu e o seu amor Faço um bolo de amor E jogo fora Ou como e gozo O que eu sinto por dentro Por isso não me ame, não me ame tanto Eu não me ame tanto Pego tudo Eu não me ame tanto Pego tudo O meu e o meu e o seu amor